O Sintraves, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário de Tubarão e Região, entregou o dinheiro da rescisão de contrato de 11 trabalhadoras de uma empresa que tinha sede nos municípios de Sangão e Capivari de Baixo e que fechou suas portas há dois anos sem dar satisfação aos funcionários. Dois anos atrás, essas trabalhadoras nos procuraram aqui no Sintraves, pois a empresa que elas trabalhavam simplesmente de um dia, da noite para o dia, sumiu com as máquinas, fechou e deixou elas sem nenhum direito. Entramos com uma ação trabalhista, isso há dois anos atrás, e finalmente, hoje, um dia muito importante e feliz para elas, que estão recebendo os seus direitos. Para as ex-funcionárias, o dia significa uma conquista dos direitos que lhe foram retirados em 2010. Hoje eu estou bem contente, porque já vai ajudar bastante, quero agradecer mesmo por a gente estar aqui. De acordo com o presidente do sindicato, a vitória deve servir de exemplo para outros trabalhadores que passam por situações semelhantes. Isso é importância, porque tem muita gente que não nos procura, não procura o sindicato, achando que vai sofrer retaliações, que vão ser perseguidos. Não. O sindicato dá total assistência para os trabalhadores, principalmente em casos críticos como esse. Imagina, você sai do trabalho, no outro dia chega e não tem nada lá. Você fica desesperado, você tem as suas contas a pagar. Então o sindicato dá essa assistência.